E aí galera, estamos aqui na Academia FFC, a gente tá perdendo um pezinho aí, 500 gramas aí, velho, olha aí. Aí galera, aí o filhote, filha em paz, eles certinhos já bateram o peso aí, a academia FFC, galera treinando aqui no Peru. É isso aí galera, grande abraço a todos aí, Brasil, hoje é pesagem né, o Rick e o Rian já pesaram certo, eles tão hidratando agora. Agora o Rani tá perdendo 500 gramas só, logo vai pesar. Aí estamos na Academia FFC aqui em Lima no Peru, obrigado a todos aí, grande abraço a todos. Aí Jean-Franco, aí galera, abraço a todos aí, Caveira, Brasil. E aí